Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês Max Professional Line Selection Pro Adulto Carne, Frango e Arroz. Max Professional Line Selection Pro é um alimento premium especial completo para cães adultos, livre de curantes e aromatizantes artificiais. Produzido com fontes de proteínas de alta qualidade que proporcionam melhor absorção e aumentam a digestibilidade. A linha Max Professional Line é desenvolvida com ingredientes funcionais e nutricionalmente balanceados, como a linhaça, fonte de ômega 3 e arroz, excelente fonte de carboidratos. Conta ainda com extrato de yuca, que proporciona menor volume e odor nas fezes, e é enriquecida com vitaminas e minerais que asseguram a melhor nutrição ao seu cão.